Quebrou? É mesmo, botou o boi. Ah, essa daí, do moço? Ei, Pinó. Beleza? Beleza. A primeira missão do dia tá sendo arrumar as tralhas no barco. Olha aí, galera. O peixe. Brudão, hein? Não, nem dá pra chegar, Brudão. Vamos lá, arrumar as tralhas pra navegar, hein? Frio, frio. A few moments later. Hibridos. O que você quer? Hybrid. Onde? Nesse porta-ginga aí. Não no roxo, no outro. Caralhinho? Isso. Um dos primeiros memes da internet. O que você quer? Sensacional. Bola de achou. Bola? Obrigado, Leandro. E aí, galera, bom dia. Começar o dia aqui com o Hybrid. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e aí e aí e bateu o pino pegou aqui ó ó caraca é tudo peixe Carapa Pegou, hein? Pegou, hein? O que é isso? O que é isso? Ah, soltou velho Escapou Escapou, cortou, cortou Cortou, desgraça Está subindo o caminhão Oh, enxova, hein, bonita Caraca, isso daí está pesado Briga pesado e empino Boa, bom, velho Tá bom Tá bom Assim vai que eu quero ser mais rápido Ih, lagar, é de fundo De fundo? Não, acho que vem água Oh, coisa boa Vem pra isso Nossa, que animal, cara Puta merda, Brunão Nossa, lugar demais Que é isso, cara Deixa eu comer esse aqui Certeza? Vai pescar, vai começar Tá subindo? Parece que eu pesco Oh, coisa boa Olha, as enxova tudo bonita, cara É tudo peixe É tudo peixe Brunão, Brunão É tudo peixe Brunão, velho Vencido pelo Padim Padim 5 Nossa Olha o Marquinhos Juli Tudo de novo Oi Prima Ô, Brunão Caraca, hein Trabalhado, trabalhado Feijando chuva esse ano Só ou menos Ô, muitas graças Ó Última vez Não Tudo peixe Tudo peixe Olha lá o Marquinhos Tudo peixe Ô, caraca Boca, mano Ô, mano Sinceramente Tinha três assiste aqui Olha o que aconteceu aqui Olha lá Que desgrama, hein Ó Vai dar trabalho pra limpar, mano Fala pra você Pescai de giro Ô, pino Ó, aí o Lele De vez em quando a gente pega Aí vai Rolão Tudo peixe Tudo peixe Vamos lá de hybrid renovado Com assiste hook novo, hein Vamo lá Tá chegando, Brunão Não, vou descer Não, não Vai soltar Tá aqui, mano Olha o líder tá zoado, hein Vai chorar o líder Ô Tá aqui o bicho Ó o pé, ó o pé, mano Não, não Não, não Não, não Gente, pode falar Põe o botão em cima Não, põe o botão em cima Não, põe o botão em cima Põe o botão onde eu quiser, mano Põe o botão em cima Põe o botão em cima Não põe a botão em cima Não, não, não Põe o botão em cima Galera, hybrid novinho Olha o estado dele já, ó Será que a anchova gosta de hybrid? Vamo lá descer mais um Galaxy O pingo pegou. Pegou. O pingo pingo. O pingo pegou. O pingo pegou. Olha isso aqui, olha Aqui é pepa Não, 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 assim não Boa, vai, vai Caralho, é grande Tudo peixe Tudo peixe Pode colocar nesse mesmo? Aqui daqui, não, vamos por lá pra fazer o negócio certo Uh, tudo peixe Tchau Tchau Tchau